Há dias, finalmente encontramos uma nova terra. Finalmente, um novo lar, Espirro. Temos uma casa nova. Finalmente, depois daquele exílio. Finalmente, depois de dias e dias e mais dias, procurando um novo lar pra nós. Esse episódio marca a segunda temporada da série O Mundo dos Dinossauros. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder as notificações. Encontramos uma terra nova. Eu sou o Lucas Antônio e tchau!